Olá, hoje vamos falar de um plano muito prático, não é, Uni? É isso mesmo, Thelma, um dos planos mais da Unitel. É o mais prático e hoje vamos mostrar como é fácil carregar. Então diz-me lá o que tenho de fazer para carregar o plano mais prático um dia dos 100 coisas. No teu telemóvel, marcas asterisco 145, asterisco 1, asterisco 2, asterisco 100 cardinal, seguido da tecla chamar e já está, recebes 12 minutos e 12 sms. Boa, fácil e rápido, mas e se eu quiser o de 200 coisas? Também é fácil, fazes precisamente o mesmo, mas marcas o código asterisco 145, asterisco 1, asterisco 2, asterisco 200 cardinal. Obrigada, Uni, é mesmo muito prático. Mas tenho mais dicas para ti. Sabes como carregar o plano mais prático de 200 coisas e 500 coisas de 3 dias? Do que estás à espera? Dá-lá a dica. Só tens de marcar o código asterisco 145, asterisco 3, asterisco 2, asterisco 200 cardinal, seguido da tecla chamar. Para 500 coisas, o código é asterisco 145, asterisco 3, asterisco 2, asterisco 500 cardinal, seguido da tecla chamar. E para consultares o saldo do plano mais que ativaste, marca asterisco 145, asterisco 1, cardinal. Boas dicas, Uni. O plano mais prático é mesmo prático. É prático. É Unitel.